Se tem alguma coisa aí pra comer e pra beber, senta ou deita em algum lugar confortável e vamos pro vídeo. E o pavão? Tio Sana Alias sendo patrocinado nesse vídeo pela Project Z. Project Z é um aplicativo barra rede social muito massa, onde você encontra muita coisa, velho. Geralmente as pessoas têm a maior dificuldade de socializar com outras pessoas, né? Porque pode ser que algumas pessoas não gostam da mesma coisa que você. Mas mano, na Project Z é um negócio diferente, eles chegaram pra quebrar esse paradigma aí, velho. Porque tu pode entrar em grupos que gostam da mesma coisa que você. Desde grupo de jogos, grupos de shitpost, grupos de anime, filme, meme, macaco, cachorro, vaca. Mano, tem grupo de tudo pra você fazer amigos e quem sabe arranjar aquela web namorada pra ser corno. Ops, quer dizer feliz. Além, claro, de uma função nova muito legal, que é a função conhecer. Tu clica em conhecer, escolhe o filtro que quer, se é anime, cosplay, jogos, sei lá. E clica em encontre um amigo. E tá feito, mano. A Project Z vai te levar pra alguma pessoa que goste das mesmas coisas que você, pra vocês se tornarem amigos. E isso é muito legal. Aí no primeiro link da descrição e nos comentários fixados, vai ter o link pra vocês baixar o aplicativo. Daí você se registra, tudo bonitinho. E uma coisa muito importante é usar o meu código, pro Sanzinho aqui continuar sendo patrocinado. Tu vai colocar o código CHUSAN. E pronto. Agora é só ser feliz. Só que pra ser feliz de verdade, você tem que entrar na minha comunidade, que é o repouso do Sanzinho. Que lá, a gente vai bater aquele papo maroto e gostoso. E vocês vão estar livres pra mandar os melhores vídeos e memes de vocês. Pra todo mundo que estiver no grupo. Que inclusive, nesse exato momento, tem uma pessoa que só sou eu mesmo. Por favor, eu quero amigos, velho. Depois disso, aí sim a felicidade é garantida. Project Z, muito obrigado por patrocinar esse vídeo. Agora, bora começar de verdade. Pra quem não sabe, quando eu comecei meu canal, eu tava muito mal. Tinha recém perdido meu cachorro, já tinha perdido meu pai, várias tretas familiares. E eu comecei a ver vídeos, ver humor, ver piadas. E aquilo foi me deixando melhor. Comecei a fazer piadas sobre a morte do meu pai. E eu falei, olha que da hora, mano. É isso que eu quero. A partir de agora, eu vou ser o cara. Me fizeram bem. Agora, aí eu vou fazer bem pros outros. Eu vou levar essa alegria pra frente. Eu vou passar a diversão pra frente. E virou meu objetivo, mano. A alegria do próximo é o que me move, mano. Eu sei que pode ser um assunto que nem é motivo de vídeo. Até porque já passou um tempinho que aconteceu. Mas recentemente, eu tava navegando pelo Instagram. E tava assistindo alguns stories. E foi vendo stories do Júlio Cossiello. Que algo bateu no coração e me fez refletir. Então, vamos lá, né? Júlio Cossiello é um youtuber que dispensa apresentações. Porque eu acredito que todo mundo o conhece. Mas eu sei que vai ter uma pessoa que vai comentar. Tio Sam, tio Sam. Eu não sei quem é. Então, deixa eu explicar, né? Júlio Cossiello é o criador do canal Canalha. Um canal de 20 milhões de inscritos que foi criado lá em 2011. E hoje, o Cossiello é um dos mais reconhecidos youtubers brasileiros. Em 2011, ele começou a postar vídeos na internet contando histórias comuns do dia a dia de uma forma divertida. Que inspirou muita gente no futuro fazer o mesmo que ele. Até porque o formato de ligar a câmera e só fazer graça, fazer alguma besteira. Até hoje é algo muito feito na internet porque é muito bom. E de lá pra cá foram exatos 10 anos de canal. 10 anos que o Júlio saiu de alguém que não era ninguém. Pra referência e inspiração pra muita gente. O cara casou, teve filha, atualmente tem um programa na televisão. E o motivo desse vídeo aqui foi esse story. Aí ó, meu primeiro vídeo postado no YouTube. 25 de outubro de 2011. E hoje, 25 de outubro de 2021. Já tô chorando já, mano. Não dá. É cada memória, cada coisinha, mano. Eu lembro exatamente cada passo, mano. Largar o emprego pra arriscar no YouTube. Deu até briga com a minha mãe na época. Aos poucos realizando sonhos. Comprei a minha saveirinha na época. Hoje eu tô com ela de volta. Que inclusive foi um presente de 10 anos de canal. Sabe, cada coisinha, mano. Cada coisinha foi muito importante. 10 anos, mano. 10 anos. Fazendo. Ai, eu... Olha lá. 10 anos podendo levar... Não, caralho. Não consigo. Podendo levar alegria pros outros, mano. Sempre foi meu motivo de vida. Então, obrigado. Obrigado a todo mundo que me acompanha. Obrigado por ter... Deixar eu entrar na sua casa e na sua vida. E te levar um pouco de alegria. E é isso. Amo, vou ter isso pra caralho. Obrigado por todo esse tempo juntos. E vai ter muito mais ainda. Não paramos, não. Não paramos, não. E nada vai parar, gente. Só vamos. E que sirva também de exemplo pra você, mano. Quando você quer muito sonho. Quando você quer muito alguma coisa. Ignora completamente o que tá sendo dito em volta. Para de pensar. Ai, mas e se... E se... E se é o caralho? Faz. Vamos pra cima, mano. Vamos realizar tudo. Vamos fazer acontecer, hein. Amo você. Porra. Pra quem não me conhece muito bem. Antes do YouTube eu trabalhava com administração. Era 8 horas sendo mandado, escutando e tomando bronca e me frustrando no final do mês. Até porque não compensava trabalhar o mês inteiro pra não receber como eu achava que merecia pelo que eu fazia. Porque, sério. Eu mandava muito bem e fazia uma função que nem era minha. E quando eu vi que o meu canal começou a dar minimamente certo. Assim como o Júlio Cossiello, eu decidi atrás do meu sonho. Que era focar no canal e ir atrás da minha placa de 100k. E hoje eu consegui. Eu olho pra trás aqui e tá minha plaquinha ali. Isso é muito massa. Eu não quis renovar meu contrato. Eu saí da empresa e arrisquei tudo que eu tinha. Na real eu não tinha nada. Então eu só arrisquei mesmo tudo. E hoje eu ainda não sou ninguém e tô longe de chegar perto do que o Júlio chegou e alcançou. Só que eu bati no peito também e fui e tô indo atrás do meu sonho. De conseguir estabilidade financeira fazendo algo que eu gosto. De conseguir dar o melhor pra minha família. E tentar dar orgulho pros meus pais. E hoje eu consigo ter minhas coisas. Eu consigo dar tudo o que eu sonhava pros meus pais. Mas sei que se hoje eu consigo é porque eu fui atrás do que eu sempre sonhei, saca? O ponto é... Mano, se você tem um sonho, vai atrás. E foda-se o que as pessoas pensarem e acharem. Não pensa no e se. Pensa que você vai conseguir e vai pra cima, tá ligado? Uma música do Emicida tem um verso que é... Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. E é sobre isso, saca? Ninguém vai representar seu sonho a não ser você mesmo. Não deixa as pessoas influenciar no seu sonho, mano. Eu sei que às vezes vai parecer que vai dar tudo errado. Ou vai tudo começar a dar errado uma hora. Mas uma coisa que eu aprendi é que se fosse fácil, não seria um sonho, saca? Enfim, o Stories do Julio me fez refletir bastante coisa. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Até porque eu sinto que nos dias de hoje, todo mundo tá meio com o pé atrás de atrás do sonho. Porque muita gente fala que não é possível e bababá. E mano, se você realmente sonha, vai atrás e não deixa ninguém falar pra você que você não é capaz. Fикс Feremi Fui 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 Amém.